Vocês viram né? Então, o que eu queria apresentar para vocês? Queria apresentar para vocês o Bolsa Festa. Como que funciona o Bolsa Festa? O Bolsa Festa você vai pagando uma mensalidade de 200 reais por mês no final da quitação de um ano. Se eu não sumir, eu faço a festa para você. Mas também é com toda essa mega infraestrutura já mais vista no Brasil. Tem o Pula Pula de última qualidade. Temos cadeiras para convidados, no máximo 6 convidados. Já está bom, entendeu? Eu forneço um cachorro quente para cada convidado, dois copos de guaraná do mais barato ou pode ser um suco de saquinho que faz 20 litros de suco. Disponível uma maçã do amor, entendeu? Balinhas de coco, 5 para cada um. E começa a partir das 6 horas, 9 horas já encerramos, entendeu? Então aproveitem a mais nova mega infraestrutura para festas. Para você que não tem dinheiro e é quebrado, entendeu? Só você fazer um Pix para mim todo mês de 200 reais. Ao completar um ano, você pode agendar a sua festa para a sua criança, entendeu? Isso se eu não sumir. Mas se eu não sumir, você vai aproveitar de toda essa mega infraestrutura para você. Direto para você do meu parque de diversões aqui, ó. Dá uma olhadinha, vou dar um zoom para vocês, ó. Cadeiras. Maior conforto para a sua família, olha lá, ó. Todo conforto para a sua família, ó. Temos uma mesa, entendeu? Se não você acostuma, você fica muito tempo aqui conversando. É uma mesa, fica desconfortável, já vaza logo, entendeu? O negócio é só cantar parabéns. Ah, lembrando, o bolo é de mercado, pode ser um bolo de cenoura ou de chocolate, tá bom? Então, entre em contato agora mesmo, inscreva-se no canal, deixa um joinha aí, ó. E vamos conversando. Se você se interessar, deixa nos comentários aí, eu te passo o Pix. A gente vai fazer essa festa para você.